Olha só gente amiga, eu falo diretamente da Guri Distribuidora e artigos para festas que vem trazendo para você, mega promoção do dia das crianças, é isso mesmo, olha só na super oferta você encontra aqui ó, pipoca, chopimpa por apenas R$ 7,99, mas o seguinte, não é uma não, olha só, são 25 aqui dentro que você vai levar para casa com preço super especial, agora chega para cá que eu quero mostrar para você também. Nesse calor, ajuda bastante, olha só, geladinho Bebela apenas R$ 4,99, são 40 geladinhos por apenas R$ 4,99, preço super especial aqui da Guri Distribuidora e artigos para festas, agora o seguinte, para você que vai fazer a festa da criançada, quer presentear o filhão, quer deixar ele super feliz, vou mostrar para você, olha só o que a Guri preparou para você, pirulito, preço super especial apenas R$ 2,99, isso mesmo, é o pirulito Pit Pop apenas R$ 2,99, acha que acabou? De jeito nenhum, tem bem mais, olha só, tem balas sortidas por apenas R$ 4,99, gente, venha para cá, confira o menor preço da cidade, produtos de alta qualidade que você encontra aqui na Guri Distribuidora e artigos para festas, não acabou, tem mais, olha só, você encontra na super oferta o Bombom Lacta e também Garoto por apenas R$ 7,99, esse preço somente aqui na Guri Distribuidora e artigos para festas, dá fim de presente a pessoa amada, olha só, você encontra Bombom Beijinho e também Brigadeiro de 750 gramas por apenas R$ 1,99, Apenas R$ 19,99, gente, está barato demais, agora para fechar, vem para cá que eu vou mostrar para você, super oferta você encontra também, creme de leite Italac 200 gramas, apenas R$ 1,99, é preço baixo de verdade que você encontra somente aqui, tudo bem? Tem também, olha só, leite condensado Triângulo 395 gramas por apenas R$ 2,99 e você encontra também o leite condensado Italac por apenas R$ 3,75, gente, agora vou falar para você uma coisa, super promoção no dia das crianças, você comprando na Guri Distribuidora e artigos para festas a partir de R$ 20, você vai estar concorrendo a duas lindas bicicletas, é isso mesmo, não perca tempo, venha para cá, compra, economiza e você ainda concorre a prêmios de montar o sorteio, vai ser no dia 14 de outubro na TV Record e você vai poder acompanhar ao vivo com a gente, tá bom? Então não perca tempo, venha para cá, estamos aguardando a sua visita, Guri Distribuidora e artigos para festas, um espaço mais amplo, confortável e com muitas ofertas para você.